Olá Gatona e Gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, só que não é a Gatona hein, que tá aqui é maridinho, vou mostrar pra vocês aqui um evento que eu vim assistir, a Gatona não quis ir, eu vim sozinho, e é um evento aqui no circuito de Caruaru, no autônomo daqui, que amanhã vai ter corridas de carro, de marcas, e hoje a noite vai ter corridas de arrancadas, daqui a pouco começa, mostra um pouco dos carros pra vocês, mostra um pouco de tudo que vai acontecer aqui, certo, tá informado, a gente tem um carro ali se preparando, pra daqui a pouco vai começar as corridas de arrancadas, certo, aí eu mostro pra vocês, um pouquinho de tudo que vai acontecer por aqui, ok? Valeu! Aqui tem algumas motos, o pessoal tá preparando essas, aqui o carro em bota veio, da noite aqui, e algumas marcas eu vou mostrar pra vocês. Olha que bonitão tá esse gol aqui, ó, todo dourado, né? Mais alguns carros aqui, ó, os buscas aqui, todos incrementados, cada carro mais bonito que o outro. Daqui a pouco eu vou começar a bater um pouquinho de foto pra vocês, e vamos focar no nosso blog aí, ok galera? Curtam bastante aí, e vamos dar aquele joinha e os likes, né? Valeu! Bem pessoal, eu tô aqui agora no setor, onde é o busbox, os carros vão competir amanhã, tem palho, é só nesse aqui, tá só os palhos. Mas na frente tem outros carros vão participar, outras categorias, e amanhã tem muito mais coisa pra mostrar pra vocês aqui, do percute das corridas. Tem um dos carros aqui, bem possantes. Tem uns que já estão lá se preparando lá na frente, certo? E a expectativa é grande pra mostrar pra vocês um pouquinho, o que eu tenho aqui pra vocês hoje, ok? Valeu! Bem pessoal, aqui eu achei um cantinho aqui na linha de chegada, né? Vou mostrar pra vocês um pouquinho, a galera passando aqui, daqui a pouco vou circular mais, pra mostrar mais coisas pra vocês. O pessoal deve começar a treinar agora, depois o treino isso, outras motos, depois a gente tem que buscar, mas... E aí galera, passando as motos aí, certo? Passando as lotes de 150, 160 cilindrados, é um treininho, porque daqui a pouco vai ter as lotes mais forçadas, né? Espero que vocês curtam, baixando aí o que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra vocês ver, então um sensor, né? Vou mostrar pra quem passou primeiro, pra qual sabe o que passou. É tudo cronometrado, tudo bem organizado aqui em Caruaru. E amanhã tem a colheira. Assim vai com a motos. Ali, do outro lado, tá um pouquinho escuro, são as arquibancadas, certo? E amanhã eu vou estar ali, daquele lado ali, galera, ok? Valeu! Bem, pessoal, agora começou o treino de carros, agora, certo? Como você não me estendendo, eu não confiava, pois com a unir de sucesso é de casilal da sonhada, não requeva a cara, foi entrega a Deus, nem ele mesmo sabe, A brinca do maciário, velho! A brinca do maciário, velho! A brinca do maciário, cabrinha! O final é 2 HP 20 E o HP 20 que está começando com o rapaz É o almoço Bem preparado A modalidade dele, a categoria dele Tem um golzinho ali que tá acabando de estacionar Que fez uma boa prova De treino É a ponta Mas o rolê mostra mais coisa que pra vocês É isso aí, valeu Fui O pessoal tá continuando o treino aí Certo É o que é Tá pra fazer mais pra ele É o que é Tá pra fazer mais pra ele É o que é Tá bom Tendo que continuar aqui Treino livre, certo E tá um negócio bem movimentado Tá cheio de carro E tá um negócio bem movimentado Tá cheio de carro São todos os carros que estão na fila Tá o treino Tem mais Chegando mais carros Mercedes Galera, é isso aí Desculpa Mas tudo isso aí É pro treino Clima tá bom Gostoso O fio Hoje volta mais pra vocês, galera É isso aí É isso aí, galera O treino tá pertinho de terminar já Vamos ver Vamos ver O que é que aparece mais Pro vidário aí Mercedes Roboto 10,5 Caio César 10,44 Vale a Mercedes Bora, Andy Romer Calma agora, galera O que é que aparece mais Muito bom, gente Preve mais Patrocina aí O festival Caralho 83 O Mercedes Bebom Vale do chevereiro Vale do talento O chevereiro Não escapou Agora Oito cento Cheveses